Lucas Salles, antes de começar esse episódio do 2 em 1, temos um recado muito importante dos nossos novos parceiros, que são a Dynasty Global BR. E eles são incríveis, sabe por quê? Eu sei, mas por quê? Porque eles revolucionaram o mercado financeiro, juntando as criptomoedas com o mercado de real estate, mercado imobiliário. Que traz uma segurança não só para as criptomoedas, mas também para o investidor novo que está chegando e não sabe exatamente onde ele está pisando. A criptomoeda pode parecer uma coisa assustadora para quem é iniciante nesse mercado, mas o mercado imobiliário dá uma segurança para que tudo flua naturalmente, para que você possa acolher as dicas que a Dynasty vai dar e ser um grande investidor aí no futuro. Exatamente, Brai. E para você ser um investidor, não importa o seu gênero, classe, cor, credo, nada. Absolutamente nada. O que importa é você querer ganhar dinheiro, querer ter essa rendinha extra junto com a Dynasty Global BR. Pode começar com pouco. Está linkado aqui na descrição desse episódio, na descrição desse podcast. Está também passando na tela para você que está nos vendo aqui o site da Dynasty, as redes sociais da Dynasty e, mais do que nunca, o podcast da Dynasty, que é uma coisa muito importante para você que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo. Você pode ir lá consumir o conteúdo produzido pela Dynasty para entender ainda melhor como essa empresa funciona e o que eles têm para oferecer a você aí que está iniciando no mercado de investimentos ou você que já é um experiente e que agora vai conhecer o mercado do cripto também. Exatamente. E para você que não conhece, corra atrás e conheça porque esse é o futuro. E faça o seu futuro junto com a Dynasty Global BR. Maravilhoso. Os caras são demais. E agora sim, vamos receber o nosso convidado de hoje. Simbora. Senhoras e senhores, começa agora mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo, acompanhado dele, Lucas Salles. Muito obrigado, Brian Rizzo. Como está? Eu estou muito bem e hoje eu estou com um pouquinho de medo, confesso a você. Aquele leve cagaço. Aquele leve cagaço. Porque você, você que assiste a gente agora, já sabe muito bem quem é o nosso convidado, Sabe. Sabe porque você já leu, já veio pela thumbnail, mas o nosso papo hoje vai ser incrível, eu tenho certeza absoluta. Sem dúvida não. Porque a personalidade de hoje, além de ser uma personalidade, é uma pessoa, digamos assim, interessante. Interessante. Muito interessante. Eu fiquei com medo do adjetivo que viria a seguir. Não, de fato interessante. Eu já o conheci pessoalmente. Claro. Numa gravação do programa CQC. Tá. E estive com ele já, acompanhei ele durante um dia. Sim. E hoje vou poder conversar com ele, ouvir suas histórias, ouvir seus motivos, ouvir suas razões e tentar entendê-lo e até, de certa forma, apresentá-lo para você, que acompanha o 2 em 1. Exatamente. E acho que nada melhor do que tu apresentar esse nosso convidado. Eu apresentar? Com a maneira como tu sempre apresenta os nossos maravilhosos convidados. Muito obrigado. Porque não é diferente. Eu vou apresentar aqui, hoje no 2 em 1, vamos receber ele, uma figura que não tem medo de expor as suas ideologias, tanto as religiosas, quanto até mesmo suas ideologias políticas, até mesmo aquelas que você pode ir contra ou ser a favor. O nosso convidado de hoje, ele é, de certa forma, polêmico. É, digamos assim, assustador para alguns e cativante para outros. O nosso convidado, ele tem um quê de Zé do Caixão, mas ele tem a sua própria personalidade, o seu próprio nome, e está conosco aqui presente. Senhoras e senhores, salva de palmas para ele, Toninho do Diabo! Aê! Meu Deus! O Will! Ele chegou mudando o cenário do 2 em 1, está piscando. Senhoras e senhores. O Urdiliano é assim, ele chegou ali no corredor, a luz do corredor ficou vermelha. É o negócio... Senhoras e senhores, vai ser realmente muito louco, muito impressionante. Toninho, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Muito bem-vindo. É a primeira vez que... Tu tem alguma coisa que tem água, hein? Não, aqui tem vento. Por favor... Vou servir uma água para o Toninho. Somos os garçons do entretenimento, Brian Riso. Exatamente. Por favor, sirva ele uma água. Olha aí, veio uma luz azul. Estou ficando meio. Mas essa água não é do R.R. Soares, aquela que cura Covid, não é? Se for, já joga fora agora. Não é não, né? Não, não, isso aqui é a água tratada pela... Sei lá quem está na água do seu pó. É literalmente... É literalmente o diabo e Deus brigando. Eu não quero a água de Deus. Não quero a água de Deus. Não quero... Cara, primeiro de tudo, eu queria perguntar para o Toninho se está tudo bem. Como é que estão as coisas? É verdade. Como anda a vida, Toninho? Olha... É como dizia, né? O bom profeta, né? Que aqui no Brasil nós já passamos dos Hades, dos Quintos, dos Infernos, né? Anda bom, ué. Para mim, está bom. Dentro das possibilidades está tudo... É, a coisa está feia, a coisa está preta, o negócio é ficar com o capeta. Eu estou aqui. É um excelente bordão. Muito bom, eu vou tatuar essa frase. Toninho, você é uma personalidade. E além de ser uma personalidade, você é uma pessoa. Você escolheu ter a sua vida e seguir essa sua ideologia religiosa. E eu queria entender, porque provavelmente, hoje o público que consome na internet é um público muito jovem. É. E não te conhece de outras participações. Não conhece, às vezes, você... Os seus feitos. Então, gostaria que a gente entendesse, junto com quem nos assiste, quem é o Toninho do Diabo. Que a gente já sabe que é do Diabo. Mas a gente quer entender quem é o Toninho. Toninho por Toninho. O seu nome é Antônio, de fato? Meu nome é Antônio Aparecida Firmino, mais conhecido como Toninho do Diabo. Ou seja, eu sou o criador que acabei se transformando na criatura. Perfeito. Né? Claro. Não adiantou eu querer fugir da criatura, que a criatura invocou no meu corpo e assim ficou. Por um momento, você tentou se desvencilhar disso. Até lembrar... O Toninho do Diabo tentou não ser mais o Toninho do Diabo. Eu lembro disso. Você... Não, na realidade, não é que eu tentei, não sei... Saiu um comentário muito grande na época, que eu tinha virado crente, que eu tinha virado isso. Não, eu nunca virei em nada disso. A minha fé é transmutável. A minha fé é minha fé. Minha vida é minha vida. Eu jamais acho que a pessoa mudando de política, futebol, religião, ela vai mudar a vida dela. Ela vai se tornar o mesmo ser. Ou ela tende a ser pior, ou ela tende a ser melhor. Ela tem que entender o eu superior. Todos nós somos o que somos. Porque o homem que mora abaixo do teto das estrelas, ele pode mudar de roupa, ele pode mudar de carro, ele pode mudar de mulher, de ideologia, de tudo, mas ele continua sendo o mesmo ser. Você tem que aceitar aquilo que você é. Tanto é que em 1991 para 92, o próprio Chico Francisco, o Chico Cândido Xavier, falou Antoninho, você tem uma grande missão. Ele era vizinho da casa da minha tia. Caramba! Meu Deus! Meu Deus! É uma informação chocante aqui, cara. Porra! Meu Deus! Que crossover foi esse? Toninho do caralho! Pelo amor de Deus! Não, é do caralho do diabo. Desculpa, Toninho, por favor. Eu vou... Com licença. Vou até aproximar mais aqui o microfone. Por favor. Por favor, porque... Meu Deus! Revelação bombástica que a gente disse isso. Já começa com o quadro, dói um corte, assim. É o choque de monstros. Foi Chico Xavier que descobriu o Toninho do diabo. Manda eu falar, Toninho. Eu não digo propriamente que ele me descobriu, mas ele me falou que ele olhou pra mim, aquele menino humilde e simples, em Minas, né? Estava na casa da minha tia, que já é falecida. E ele entendeu a missão com a qual eu teria que seguir o que eu sou. Ele viu lá atrás. Então, não adianta eu querer mudar, eu querer ser outra pessoa. É a mesma coisa, eu sou negro. Eu vou querer ser branco? Não, eu nasci negro. É pele, é pele. Tá, eu posso mudar. Eu posso fazer a cirurgia e ficar branco, tá? Mas eu vou deixar de ser esse ser interior? Não. Eu tenho que aceitar aquilo que eu sou. Eu sou o que sou porque fui o que fui, cara. Ninguém é nem melhor nem pior. Você tem que aceitar aquilo que você é. As pessoas têm que parar, não só hoje em dia, mas pra sempre, desde o passado até agora. Mas, bom, água passada não move moinho. Vamos falar de agora. Nós temos que parar com esses mimimi desses governantes, desses caras que... Porque esse gosta disso, esse gosta daquele, porque esse é homossexual, porque esse é lésbica. Somos todos seres humanos. Não importa. Ah, porque é hétero, porque é isso, porque é aquilo. Me desculpe, me deu falar isso aqui. Aqueles que estão muito incomodados. Eu vou defender agora todas as classes. Aquele que está muito incomodado, porque o outro tem duas opções. Então é porque ele tem vontade de dar o rabo e não tem coragem, cara. Tem que aceitar o que ele é. Não tô falando da física, tô falando da alma. Sim, é verdade, é verdade. Certo, da alma. Eu gosto de mulher. Tem quem gosta de homem. Tem quem gosta de cachorro. Eu não fiz o casamento de um homem com uma cabra em Jundiaí. A única igreja do diabo que foi o casamento de um homem com uma cabra. Saiu até no Noctimes de Londres, no jornal. Tá aí no YouTube pra qualquer pessoa ver. Então é gosto, sabe? Não tem nada de cartilha pra ensinar a criança. As pessoas têm que parar com essas bobagens e viver a vida dela. Tem que aceitar aquilo que ela é e acabou. Então eu aceitei. Eu sou feliz porque eu aceito o que eu sou. Eu não me escondo atrás de uma capa, nem atrás de uma cartola pra fazer o que eu não gosto. Eu faço o que eu gosto. Mas que realmente, que crossover desse, né? O Chico Xavier, vizinho. É porque, para um leigo como eu, Toninho, parece que vocês dois são tipo Gugu e Faustão. Opostos. Opostos, entendeu? E é uma briga. Quando criança, a gente imaginava que se o Gugu trombasse com o Faustão na rua, ia ser porrada. Ia ser socão. E o Gugu não ia conseguir lutar muito bem porque ele tava de terno. É verdade. E não dá pra lutar de terno. E o Faustão é gordo. E o gordo não briga muito bem também. Então, na minha cabeça, é realmente revelador e surpreendente imaginar que o Chico Xavier, que pra mim simboliza totalmente o contrário do que o seu sobrenome carrega, de certa forma falou pra você ser quem você é. Que eu acho que é o que todo mundo, muito evoluído, falaria. Tem que falar ao outro. Seja quem você é, mas, na minha humilde opinião, seja quem você é, porém não faça mal a ninguém. É óbvio que o Toninho nunca fez mal a ninguém. Mas a gente sabe que o Diabo, o Belzebú, tantos nomes, Toninho, eu até queria tirar uma dúvida com você. Você conhece as nomenclaturas pra chamar do Diabo? Do Diabo, Belzebú, capeta? Eu gostaria de fazer um comentário breve aqui, que eu tenho um amigo chamado Gugamafra, que inclusive já participou aqui desse podcast, que ele tem... No Gugamafra, que é o podcast que ele apresenta, uma lista interminável de nomes do capeta. É isso. Então eu gostaria de saber, do próprio Toninho, se ele conhece nomes do capeta, formas como o Diabo é conhecido, né? Bom, primeiramente, não sei se vocês sabem dessa história ou não, eu sou o primeiro e único brasileiro que estive com Antônio Zandor Lavei, fundador do templo de Satã da Tchurch, Estados Unidos, Califórnia. Não sabia, né? Não sabia. Resdomador de leão. Caramba! Aliás, eu tenho pertences dele, eu sou o primeiro e único brasileiro, o resto era tudo americanos que estavam lá. Sim. E eu estudei o satanismo, tá? Tanto é que eu também montei uma igreja satânica, sou a primeira e a única igreja verdadeira do Diabo aqui no Brasil, eu montei. Sou criador da Marcha de Satanás aqui dentro do Brasil, né? Criei essa história, a Marcha de Satanás, mas ninguém entendeu o que é a Marcha de Satanás ainda, mas vou me explicar aqui, hoje, se as pessoas ficarem, né? É assim, tem vários nomes o Diabo, até mochila de criança. Existe um exército do Diabo. Só que a luz, pelo que eu entendi o que o Chico Xavier me falou, não existe luz sem trevas e não existe treva sem luz. O que seria da luz se não houvesse as trevas? Ela só está a brilhar porque ela é um fundo. Então, o yin e yang fazem a proposta na nossa vida. As pessoas têm que entender que não é religiosidade, e sim um polo que chamamos de física quântica. Nós vivemos, nós somos eletro e magneto, pra quem não sabe. Aí mistura ciência, tira a religião, mistura a ciência e a parapsicologia de cada um, pra explicar. Tudo tá dentro da mente do ser humano, é o que eu falo. Eu sou o que sou, porque fui o que fui. Porque, na realidade, tudo começou quando eu achei a capa e o chapéu no cemitério. E comecei a ter os sonhos. E são os mesmos? Essa aqui, essa cartola aqui que vocês estão vendo, eu ganhei da mão do Zé do Caixão. Nossa! Ah, olha que legal, que demais isso. Essa cartola, essa cartola foi do primeiro filme dele, A Meia Noite. Eu levarei sua alma. É, Meia Noite levarei sua alma e Meia Noite encarnarei no seu cadáver. 63 e 64, de 1959. O Zé me deu a capa, me deu a cartola, me deu um medalhão. Caralho, que do caralho isso? Que foda, Antônio. É, e eu uso também, aquele chapelão. Sim. Que eu achei no cemitério e a outra capa. Sim. E eu uso a cartola, que eu sou um personagem versátil. O Toninho do Diabo, eu posso me vestir do que eu quiser. Embora o povo só conheça eu com dois tipos de roupa, mas eu posso me vestir do que eu quiser. O Diabo não tem forma, o Diabo é todas as formas. Agora, o que eu tento explicar para as pessoas, que toda vez que eu tive aquele sonho, que chovia e um faraó aparecia e falava, crie, eu não entendia. Depois que eu fui entender, tinha que ser eu, eu criar o personagem Toninho do Diabo, que hoje não é só um personagem, passou a ser uma, eu passei a ser uma entidade viva. Perfeito. Sim. E eu sei que a gente estava comentando sobre isso, eu estava, antes da gente perguntar os nomes do Diabo e tal. Sim, sim. São vários. É, eu queria entender o porquê você chegou no Diabo. É, eu fiquei curioso para essa história de ter encontrado no cemitério e tal, qual que é a origem do Toninho do Diabo? Bom, eu vou fazer até uma paródia aqui. Se nós temos aí uma ministra, né, se eu não me engano, é, Damares, é isso? Sim, sim. Se ela viu Jesus no pé de goiaba, porque eu não pude ver meu Diabo no pé de mamona. E eu vi. Tá. E eu andava nas costas do bode, desde pequeno. Ó. E eu me simpatizei com o Diabo, porque o Diabo é bom. O Diabo não veio aqui para matar, o Diabo não veio aqui para matar, e muito menos para roubar e destruir. Porque quem tá matando, roubando e destruindo, na minha opinião, são os políticos canalha desse país aqui. Sim. Eles estão roubando, matando, destruindo, estão acabando. Eu não vou falar em nomes que não merecem ser dito nome, ou seja, direita ou esquerda. Não existe direita ou esquerda. Na minha opinião, existe um bando de ladrão, vagabundo, que tá acabando com a população. Sim. Tanto é que quando eu saí candidato a deputado federal, saí vereador agora, eu criei esses logo, a coisa tá feia, a coisa tá preta, vote no capeta. Toninho do Diabo. Por quê? Porque o que nós podemos esperar num país, como dizia o Zé do Cachão, que já passou dos Hades, dos Quintos, dos Infernos? É. Nós temos que dar uma lógica para quem tá aí, e essa lógica sou eu. Entendi. Embora não seja político, né? Mas essa lógica sou eu. Entendi. Até... Vamos então só entrar nesse assunto? Por favor. O que é que, de fato, Toninho do Diabo mudaria, virando um vereador ou um deputado federal, deputado estadual? Ou o presidente do Brasil. É. É, aliás, vou chegar ali. Primeiramente, nós temos, não é falar só blá, blá, blá. Nós temos que arrumar campo pro nosso mundo. Pro circense, pro audiovisual, pro teatro. Porque isso é uma profissão. Estou cansado. Eu fui, olha, a vida toda eu escutei, não do meu pai, não do meu avô, mas de alguns familiares que eu era artista porque eu era vagabundo, porque eu não queria trabalhar, porque eu queria a vida fácil, eu queria fazer que nem a cigarra, só cantar, não queria ser a formiga. E hoje eles viram que é diferente. Então, é uma profissão. Primeiramente, como eu sou do campo da cultura, eu não vou lá pra defender a saúde. Eu não entendo nada de saúde. Eu colocaria alguém da gestão da saúde. Alguém da segurança na segurança. Embora eu já fui de exército, mas estou fora disso, eu vou trabalhar a parte cultural que eu faria pra mudar. Eu montaria de volta o cinema, a grande cinematografia Vera Cruz, modernizada, com cidades, modelos dentro, com, realmente, com vilas, onde pessoas, artistas que não têm casa, iam morar, trabalhar e ter sua renda. Olha aí, já ganhou o voto do Lucas Salles. Mudaria a fábrica do samba, trabalharia com o samba, com o carnaval, com o rock'n'roll, porque o que move nós brasileiros aqui chama-se arte. É o que nós sabemos fazer de melhor. Nós podemos construir carro? Podemos, mas não somos dos melhores. Nós somos a geração show. Então, a minha parte é a cultural. Só a parte da cultura, eu não vou defender. Já é um diferencial político que sabe as coisas que ele não sabe, né? Exatamente. Porque a gente tá vendo um monte de velhos que tão lá fazendo coisas que, claramente, eles não tão preparados pra fazer. Quando chega o Toninho e fala, eu vou cuidar das coisas que eu sei cuidar, já é um político diferente. Pelo menos, bom, já sei que um deputado, ou um sanador, ou até mesmo um vereador vai cuidar disso. Exato. Inclusive, bem antes da Marielle Franco falecer, eu tive um encontro com a, que Deus o tenha, Marielle, eu tive um encontro no Rio há muitos anos com a Marielle. Caralho! E eu tinha esse projeto, indiferente de pessoal, desse, daquele, eu tinha um projeto de unir os vereadores da cidade pra fazer uma emenda na onde a gente criaria uma base. O Zé do Cachão também ia participar disso, o Francisco Cavalcante, que foi meu diretor de cinema, produtor, que me ensinou muito na boca do lixo. E eu tenho ainda esse projeto. De fortalecimento do artista de um modo geral, que o que nós precisamos é isso. Porque nós temos lá no Senado um bando de Walking Dead, de velhos zumbis. É, só isso que tem lá, isso mesmo. É, de lixos que já comeram a carne, beberam o sangue, agora estão roendo o osso. Chega, chega. E quem vota nesse tipo de gente é mais safado ainda, pilantra. É assustador, cara. Talvez até pior do que a própria... Agora com a CPI, a gente, enfim, várias CPIs, a gente para pra ver quem são os caras que estão administrando, gerindo o Brasil. E é chocante como é só uns velhos acabados, cara. O Brasil tá na mão de uns velhos acabados. E pessoas, na minha humilde opinião, independente do partido político, mas retardadas. Totalmente. E até peço desculpas, porque parece que a expressão retardado... É meio ruim. É errada, né? Então eu já vou corrigir, porque são pessoas... Debilmente... Não, também tá errado. Também é ruim, não é ruim. São pessoas... Imbecis. Imbecis. Obrigado, obrigado, Toninho. Obrigado, Toninho. Muito obrigado. Imbecis. Idiotas, energúminas, né? Exato. Tipo, otárias. São pessoas péssimas. Gente, faz 50 anos que nós vemos Sarney, que nós vemos Renan Calê. Eu já vou dar o nome aos bois. Vai, fala aí. Nós vemos bozo da vida. Nós vemos tudo. Chega. O Brasil, ele precisa de pessoas... Modernidade. Precisamos da garotada nova. Precisamos de pessoas que façam, que têm vontade, que querem trabalhar. Nós queremos abrir campo de trabalho. Eu, então, jamais eu vou pra segurança pública. Jamais vou defender saúde que eu não conheço. Eu tenho que defender o de melhor que eu sou. Eu sou artista. Então, eu tenho que sentar na bancada artística. Tanto é que o Márcio França falou. Se eu ganhasse, se você não ganhasse, eu ia lhe dar pra você o Ministério da Cultura. Que legal. É. Se ele ganhasse de prefeito, eu, ele ainda falou pra mim, na Galeria do Roque, você vai na gestão cultural. Porque eu sou da cultura. O que eu sei fazer de melhor é isso, cara. Seria um secretário da cultura. Exatamente. Que legal. Você é o quê? Você é da saúde? O que eu entendo de saúde? Poliúfas nenhuma. Eu não sou médico. Então, essas pessoas se escanalham. Esses imbecis têm que largar esse osso e parar de enganar a população. E a população já... Sabe? Tempo de Pedro Álvares Cabral, que nem eu digo na música, eu taco fogo. Aham. Política é vergonha para o povo brasileiro, que aquilo virou um hino punk, rock punk, que é dos anos 90, na MTV. Já diz tudo, gente. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Nosso país caiu no abismo do caos, eu taco fogo. Desde Cabral, a Padre Anchieta, nós vem sendo roubado. Tirado o ouro nosso daqui, enfiado no rabo do santo, do santo de paoco, levado pra fora, pra Europa. Chega! Verdade. Exatamente isso. Parabéns, Toninho. Perfeito. Belíssimas palavras. Belíssimas. Belíssimas. Eu acho que o Toninho combina muito com o quadro que nós temos aqui nesse podcast. Claro. Chamado 5 minutinhos sem ser cancelado. Maravilhoso, Braga. Porque não que eu ache que o Toninho do Diabo se preocupa com o cancelamento, mas a gente vive uma era... Posso pedir um favor? A vontade. Eu ia mandar o Facebook tomar no cu e pra puta que pariu, que faz 20 dias que eu tô... Eu tô... Tu é... Bloqueado? Certo? Vocês são uns merda, Facebook. Vocês são um lixo. Tá? Se vocês quiserem bloquear o MyTrim, pra dia, bloqueia. Bando de filha da puta. Mas a do Exu Caveira entortar a sua boca, filha da puta. É a maldição que eu jogo. E é exatamente esse o espírito do quadro. 5 minutinhos sem ser cancelado. Como eu ia dizendo, não que o Toninho do Diabo se preocupe com o cancelamento, mas a gente vive uma era em que as pessoas... A gente vive uma era em que as pessoas têm medo. Desculpa, a mocinha tá ali. Mas eu posso falar? A vontade, a vontade. Eu tô gozando. Eu tô batendo punheta pro Facebook. Eu quero que eles vão se fuder com pica de pedra, porque de pau quebra. Com todo o respeito. Fica à vontade. Já começou. Toninho, fale o que você quiser, porque a partir deste momento, o nosso... A geladeira é minha? Então, se eu entrar na sua casa, eu vou comer tudo que tem direito, vou fazer tudo que eu quero. Faça o que você quer. Você tem 5 minutinhos, sem ser cancelado. Vai que é tua, Toninho. Fica à vontade. Pode reclamar, pode falar o que você quiser. Político, Facebook, o que quiser. Eu não vou reclamar nada, eu só acho o seguinte, eu acho que se as pessoas têm que tomar juízo, e a maioria que tá aí, da mesmice, que tá dizendo ser direita e esquerda, tomar vergonha na casa, e nós botar se Brasil não é no trilho, porque o Brasil não é trem, e nem no eixo. Nós tem que desinfetar com neocídio esses bandos de piolho, de parasita lá de cima. Certo? Perfeito. É isso, tá? Tantos homens falam de Deus e não fazem nada pela humanidade, vendem até água. Eu que sou, será que sou eu mesmo, o homem do diabo que vou salvar essa nação? Porque se o Brasil é pra Cristo, o diabo também é. Falei isso pro Davi Miranda, na cara dele. Eu discuti com ele em 1999, na Marcel Goldsmith, quando ele gritou pra mim, não, Brasil para Cristo. Falei, o Lucifer também tá no Brasil, porque se Deus é brasileiro, o diabo também é. É, eu só tô aqui. Essa é a resposta, Toninho do diabo. Espetacular. Caramba, que loucura. E o Toninho, quando chegou aqui, ele me julgou externo, ele falou que eu tô parecendo um pastor, que ele lembra o pastor da cidade dele. Quem que é esse pastor que você torna essa? Esse pastor, segundo a lenda, ele tá fazendo uma arca de nué de lata, que diz que o Jundiaí vai acabar em mar. Tá. Tá? O pastor Ezequias, Ananias, como dizem pra ele. Eu falei, olha, eu já tenho pé de pato, cilindro satânico, eu já tenho tudo dentro da garagem. Eu tô esperando essa enchente, eu já tô com um jet ski pra subir por cima. Agora eu quero ver o senhor levar nessa arca 365, tipo, mil espécies. Porque essa história da arca de nué é só pra boi dormir e vaca roncar, né? O nué, que a idade que tinha, ele, a filha dele, o gerro e a mulher, onde ele ia juntar elefante, juntar tudo. Olha, gente, é uma barbaridade o negócio desse. Se o mundo não vai acabar, o mundo já acabou faz tempo. E, Toninho, pra você, o mundo acabou a partir de quando? Quando é que você acha, hum, aqui já foi, meu filho, isso aqui, o mundo acabou? Qual, qual, a partir de qual momento? Você já tava vivo ou você ainda não tinha encarnado? Eu acho que o mundo acabou, na minha opinião, como ser satânico. Autoridade, autoridade. Denota a autoridade já. Sim, pode falar. Mil, perdão. Não, porque é engraçado. Sim. É engraçado, na minha opinião, como ser satânico. Desculpa, perdão, Toninho. Sim, mas pode rir com a vontade. Mil, desculpa se pareceu. Não, mas vamos lá. Eu acho que o mundo acabou quando o homem conheceu o dinheiro, porque aí entrou a ganância e o dinheiro era apenas uma moeda de troca, onde as pessoas eram para beneficiar aquela sociedade, e a sociedade está usando isso como ostentação. Eu acho que eu que sou do diabo, sou muito mais da irmandade, como eles falam de Cristo, de Exu. Eu acho que eu sou mais cristão do que eles. Porque eu, como homem do diabo, eu tenho compaixão. E muitos homens que falam de Deus matam o seu próximo, matam animal. Um dia um cara falou assim pra mim, o que se comemora no Natal? Eu falei, pra mim, se comemora, matança de bicho e bebeção de pinga. Ô, mas por quê? Ó, é peru que está matando, é não sei o quê. E todo ano vocês matam o Cristo e depois vocês revivem o Cristo. Olha que coisa linda. Por isso que eu sou do satanismo. Quer dizer, o Cristo, eles esperam, passa o mês, aí chegou dezembro, Cristo é crucificado de novo. Aí depois Cristo renasce de novo. nasce, morre, porco, deu, ou morreu. Então a grande pergunta que eu falo, pergunto pra humanidade é o seguinte, até quando nós vamos ficar nesse lenga-lenga? Vocês entenderam porque eu sou satanista, de opinião formada? Gente, já cansou essa história de nasce, morre, morre, nasce, a religiosidade, porque vai salvar. Se ele vai salvar, ele perdeu o ônibus, perdeu o ônibus do espaço, porque faz 365 mil anos que vem falando essa mesma história. Igual uma tia minha, testemunha de Jeová, em 1954, que Deus o tenha ela, o Satanás o tem ela bem longe de mim, a tia Marnene. Ela vendeu tudo na casa dela e fez um abrigo nuclear em Jundiaí pra que diz que o mundo ia acabar naquele ano, que os testemunhos de Jeová escreveu em 1954, pelo Henry Ford, que ia acabar. Eu não tava vivo nessa época, não tinha nascido nessa época, mas meu pai contava. Ela fez um abrigo nuclear, juntou tudo lá dentro, que meu tio era pedreiro, se isolou do mundo, que o mundo ia acabar. E o mundo não acabou, e ela vendeu tudo. Aliás, deu dinheiro pra essa sociedade de testemunho de Jeová. Conclusão, o mundo não acabou, ela ficou sem nada, ela se fodeu com pica de pedra, porque de pau quer. Coitada da tia, bom, espero que ela tenha conseguido ser ressarcida. Não, ela não conseguiu nada, não, que depois disso dela foi vender coxinha na praça. Mas bom, empreendedora, mandou bem. Perdeu tudo, o grande drama da tia do Toninho de Jeová, veja como ela está hoje em dia. Exato. É um ótimo corte. Bom, Toninho, eu queria só entender a tua história, a tua trajetória de vida, porque você mesmo disse brincando, parafraseando a ministra Damares, que disse que viu Jesus no pé da goiabeira, você disse que viu o diabo no pé da plantação de mamona. Eu queria entender, isso é fato, é um verídico, ou como foi, como surgiu, porque você foi de certa forma tocado ali pelo Chico, você foi guiado de uma certa forma pelas coisas que aconteceram com você naturalmente, que te trouxeram até aqui. Mas como é que você teve esse contato com essa religião? Eu não posso dizer religião, mas sim filosofia. Obrigado, com a sua filosofia. Porque a religião é tudo aquilo que você arquiteta dentro de uma coisa e você insiste em ser verdade. Eu não estou insistindo, eu sou um natural. Satanismo é natural. Satanismo é o mesmo paganismo. Quando você aceita que a folha tem que cair, você aceita ou não aceita, ela vai cair. Porque o ciclo de vida é natural. Você entendeu? Não foi alguma coisa imposta pela sociedade, ou criada por uma sociedade. O diabo é uma coisa tão natural, Satan, Lúcifer, é algo tão natural, que basta você viver, é o seu eu, a sua energia. E eu me encontrei com essa energia. É simples falar isso. Às vezes as pessoas vão falar, poxa, mas nem Freud explica o que ele está falando. Não, eu estou explicando. Eu, Antônio Aparecido Firmino. Eu me encontrei. Eu fui padre, excomungado da igreja, estudei para padre. Caramba. É. Eu não era feliz. Eu fui por conta da minha mãe. Eu fui da igreja brasileira. Eu só vi mentira na religião. Eu só vi mentira. Eu só vi palhaçada. Eu só vi em várias religiões estrupo, maldade. E tudo em nome de Deus. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus matou milhões de gente. Procura lá na Bíblia se o diabo, se é que matou uma pessoa. Aí eu pergunto. Que Deus é esse? Se Deus é assassino? Que Deus é esse? É o Deus fascino, né? É o Deus o quê? Genocida? Porque a Bíblia é pior do que o Notícias Popular. Se você torcer, ela não sai sangue. Ela sai sangue, ela sai merda. Você me desculpe se alguém aqui for religioso, mas a minha grande realidade é essa. É o maior livro de guerra do mundo. Nem Shantzung, o Senhor da Guerra, é mais guerra do que a Bíblia. Porque Deus mandou matar aquela nação. Porque Deus mandou se vingar disso. Porque Deus mandou se vingar daquele. O meu Lúcifer é bom, meu Deus. O meu Lúcifer não mandou me vingar de ninguém. O meu Lúcifer mandou eu viver a minha vida feliz como eu quero e ensinar para os meus irmãos a felicidade. Então, por isso que eu abri a Igreja do Diabo. Eu abri não, eu fundei a Igreja do Diabo e mandato a minha própria pessoa, personalidade. Não tem essa história de que porque é Deus, tal, religião. Se você torcer a Bíblia, é pior do que o Notícias Popular. É jorração de sangue. Porque ali você vê ali que Davi matou os irmãos porque queria ficar com as mulheres. Que Deus é esse? Agora eu pergunto para a sociedade. Esse é seu Deus? O Deus da matança? O Deus do genocida? O Deus do bozo? Eu não quero esse Deus para mim, não. Fique para vocês. Eu quero que esse Deus vai tomar no cu. Certo? Eu estou sendo sincero. Certo? Eu já fui cortado de vários programas de televisão. Já me disseram não. Já tive contrato em televisão aí. Me dispensaram? Eu quero que eu vá para a casa do caralho, aquele que quer me dispensar. Porque a realidade vai ser dita nua e crua. Já que vocês estão me dando a liberdade de falar, eu vou falar. Doar quem quiser doer. Sabe? Os incomodados, meus amigos, que se mude. Se a sua Bíblia é tão verdade assim, eu pergunto para esses caras aí. O que você está fazendo na face da terra se o diabo manda aqui, já que você está falando que aqui já é ex do maligno? Pega um disco voador, parasita, e some da terra. É simples assim. Porque aqui é do diabo. E o diabo é felicidade. O diabo quer bailão, o diabo quer alegria. Essa é a minha filosofia de vida. É viver como se não só se fosse o último dia, mas viver sem fazer mal para ninguém. Porque o diabo não veio para matar, roubar, destruir. Quem está matando, roubando, destruindo é o Bozo. Essa turma que se diz de esquerda, de direita. Nós temos que viver a vida. Acabou. Só isso. É simples assim. E quando você decidiu, se você puder falar depois para mim como foi o seu primeiro contato e como você falou aquilo ali. Sim. Mas quando você decidiu seguir essa filosofia de vida, como foi para quem morava com você, para quem estava do teu lado? Como foi para as pessoas que você amava e que você com certeza ama ainda? Bom, primeiro, minha mãe já estava falecida nessa época. Meus pésamos, inclusive. É, não, normal. Ela não ia aceitar jamais, porque a minha mãe era católica, apostólica, romana, daquela de ladainha de corrente roxa. Meu pai, um homem do samba ali e tal, não falou-se muito. As tias se afastaram todas, né? Primos, né? A vizinhança começou a mudar. Me lembro-me como se fosse hoje, que na mesma semana que eu assumi a ser toninho do diabo, parou-se nove caminhões C10 na rua da minha casa e as mudanças começaram a sair. Meu Deus! Ou o meu diabo não sei. É, as mudanças começaram a sair. Era só a gente fazendo o nome do pai, jogando sal em tudo por ali. Inclusive, jogaram muito sal e água na minha porta. Eu faço até piada. Esses filhas da puta jogaram sal, água, óleo. Joga o churrasco que eu aço, seus filhas da puta também. A carne, o melhor, não levaram. Jogaram tudo na minha porta. Sal, óleo úlgido, sabe tudo. Mais menos a carne. Então, foi muito difícil. Tudo mundo olhando torto. Anda com aquele pretinho não, viu? Ele tem parte que comeu o zebu, viu? Ele é da pesada. Ele é do gramunhão. Ele é da mochila de criança. Ah, rapaz, se alguém passasse metade do que eu passei, que eu já fui até preso muitas vezes por causa disso no passado, se matava. Pela sua filosofia? Sim, pela minha aceitação. E se fosse na época da ditadura, eu ia ter que começar a explodir exército. Nossa senhora. Conta sobre isso pra gente, por favor. É verdade. Vou contar, por favor. Tive passeatas de igrejas na minha porta, na época. Levantes, precisei mudar. Ô, ignorância. Na época, tacaram fogo numa caravana que eu tinha. Ô, deu problema, cara. Caravana seria um carro, né? Caravana, é. Tive problema. Então, você vê. Isso porque é Brasil. Isso nos anos 90. Isso porque é Brasil. Você imagina se é um lugar mais retardado ainda. Porque o Brasil tá caminhando pra isso. É isso que vocês têm que prestar atenção. Vocês que são eleitor do Bozo aí, tá? Que tão pedindo o AI-5, bando de filha da puta. Vocês não sabem, se vocês soubessem o que foi AI-5, meu pai passou na pele essa bosta desse tal de AI-5. O meu pai apanhou nos porão da ditadura, tá? Embora eu seja neto de alemão, que foi de um regime totalmente totalitário, que era o pai da minha mãe, que era da turma do Hitler, mas, que eu já vou falar depois sobre isso, o meu senhor, senhor, meu pai, que estivesse hoje vivo, que estaria com cento e tralala, apanhou na ditadura. Meus tios, alguns apanharam. Tinha tios meus que foram jornalistas da Folha de São Paulo, apanhou muito. Então, as pessoas que estão gritando o AI-5 não sabem nem o que é isso daí. Primeiro que se você botar o AI-5 de volta, morre a metade da população. O meu próprio padrinho, que foi o Zé do Caixão, quebraram as oito unhas dele. Bateram nele na época. Ele contava e chorava. Então, nós não estamos mais na época de Hitler, nem de Stalin, nem do general Penochê. Só que nós temos um bozo lá que acha que tá. Que eu acho que a merda não tava na barriga dele, mas tava no cérebro dele, porque você tá filtrando tudo isso. Se eu tenho que falar, eu já falo. Então, acabou. Essa é a realidade, gente. Eu não sou direita nem escritor. Então, as pessoas têm que tomar juízo com essas histórias. Ai, porque eu queria. É ditadura. É militarismo. Pra comer, se o militar entrar, você vai ter que confiscar todas as coisas. É simples assim. Caralho. Eu tô surpreso com a lucidez do Toninho. Não, a sinceridade, eu nunca tive dúvidas. É verdade. Mas a lucidez e a sua... Nossa, a sua filosofia... Nossa, parabéns, Toninho. Parabéns. Seja a vida. Parabéns. Eu brindando com o Toninho do Diabo. Então, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Nunca imaginei que faria também. Nossa. Mas, de verdade, de verdade, eu queria muito saber... Desculpa voltar a esse assunto. Vamos lá. Ah, mas eu queria muito saber como foi. Como foi a abordagem, a origem do Antônio. A gente já sabe que a vizinhança e a família não aceitou tão bem. Exatamente. Mas como foi a mudança do Antônio pro Toninho? Exato. Qual que era a vida do Antônio antes? Eu era aquele menino pobre, de pé descalço no chão, trabalhador, como qualquer outro brasileiro. Que sempre trabalhou, que sempre trabalhou, sempre acreditou nos seus ideais. E não foi difícil, porque tudo começou no sonho. E depois começou na manifestação. Eu me lembro, mim, que teve uma semana que eu entrei em transe. Isso, eu nunca fumei maconha, nunca bebi cocaína, nunca bebi bolinha, nada disso, natural. Eu entrei num transe mental e eu me apaguei por sete dias e sete noites. Fiquei internado e meus tios achavam que eu tava doente. Mas era, na verdade, a incubação desse próprio Daimalt no meu corpo, né? Que eu queria até falar isso pras igrejas, né? Eu tenho um demônio dentro de mim, venha tirar o demônio de mim, certo? Que eu sou do Kung Fu, venha tirar o demônio. Come on, baby, seus filha da puta, venha tirar o demônio de dentro de mim. Você entendeu? Que diz qualquer coisa, põe a mão na cabeça, cai Satanás, cai isso aqui, que vai cair a casa dos seis tudo, era que vocês pôram a mão em mim. Eu vou virar no Exu Bruce Lee pra cima de todos os seis. Já vai virar o Lucifer de teta. O Lucifer de teta. Você entendeu? Só vou dar aquele miado de gato, vai ser nele que vai voar 300 metros de longe. Mas na realidade, não tem nada disso. Não tem nada disso, que sai capeta, sai isso, aquilo. Uma vez um pastor falou assim pra mim. Poxa, eu gostaria de convidar o senhor pra ir na minha igreja. Eu falei, eu vou. Só que antes eu vou passar num posto, vou comprar três litros de gasolina, que eu vou tacar fogo dentro da igreja do senhor. O senhor não vai orar nunca mais, pastor. Porque primeiro é que o senhor é um parasita, o senhor é um mentiroso. O senhor diz que tira demônio. O senhor é um demônio. Como é que o senhor tira demônio? O senhor não conheceu nem os seus avós, que era Cristo, que morreu há dois mil e tralalá de ano. O senhor não venha com esse papo furado pra mim, não. Ele combinava com as pessoas pra levar lá, espécie essas igrejas que eu não quero dizer nome, esse bando de parasita que tá aí, pra dizer que a pessoa tava endemoniada. Meu amigo, isso é falta de couro, de ferro nas costas, de tábua, jassara. É com funeles. Tanto é que eu tenho vontade de montar igreja, show do dragão, não show da fé. O que que ele mantém? Ah, tô com o demônio. Então tome o Kung Fu agora, irmão. Já toma, já vira. Tipo o Steven Seagal, tá no peito. Já vira pro lado de lá. Por a porra nenhuma. Vocês largam um monte de ser ignorante, povo. Então não vê que esse papo aboi dormir, vaca roncar, pra mim que não cola. Porque tá endemoniado. Tá endemoniado, vai cuidar dos seus demônios, então. Vai, então, é... Faz que nem eu. Vai doutrinar os seus demônios. Porque demônio vem da palavra daimot. Daimot, espírito do vento, como dizia Sócrates, Platão, Aristóteles. Demônio, daimot, espírito do... Todo homem, toda mulher é um demônio. O demônio é um espírito. Nós somos um demônio. Aceite o seu demônio interior. Você entendeu? Só não aceite bozo de demônio, mas... Cara, todos nós somos demônio. Você entendeu? Agora eu vim com esse papo, porque tá voltando, que vai curar o casa do caralho. Vai curar ninguém. Você vai curar... Engraçado, né? É cura daqui, cura de lá. Uma vez em Deus, quatrocentas no Satanás e seiscentas mil vezes no dinheiro, né? É lindo isso, né? E o povo não acorda ainda. Mas, Toninho, foi, então, através de um sonho que você recebeu a sua missão. Recebi minha missão. E como foi? Porque você teve essa manifestação através do sonho, mas você, teoricamente, estava ali sozinho, no meio da sua casa. Depois de ter o sonho e saber, precisa assumir a bronca e mudar de vida, né? Toda noite que chovia, eu sonhava com o faraó. E esse faraó falava, crie, crie, mas crie o quê? Aí foi quando eu achei a capa, o chapéu, né? Encruzilhada de dentro de um cemitério da minha cidade. E você foi fazer o quê naquele cemitério? Eu fui acender vela para as almas. Ah, que legal. E eu gostava de ir no cemitério, porque eu adorava ir visitar túmulos. Porque eu sempre fui um homem que eu... Sempre fui ligado à arquitetura. Sempre gostei, tanto é que eu sou artista plástico. Sempre amei quadros, esculturas. E eu fui para acender vela para as almas. Fazia aquela época, lá não existia YouTube, não existia videogame. Para quem tinha dinheiro. Para a gente que era pobre, não tinha. O videogame era andar, era andar de bicicleta, era treinar o karate, o kung fu, era isso. E eu me lembro-me que eu fui para acender vela para as almas e fui dar um passeio no cemitério. E, consequentemente, eu achei. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha os meus nove anos de idade já, aproximadamente. Eu estava com oito e meio para nove. Caramba, então... Eu julgo-se muito cedo. Claro. Uma revelação que vai te durar a vida inteira. Exatamente, que vai te acompanhar para o resto da tua vida. Claro. Você tinha oito anos e você entendeu de imediato que aquilo ali fazia parte? Não, porque tudo foi... Com o tempo, a peça do quebra-cabeça foi se montando. E depois, quando o Chico falou, que eu já estava com 15 anos de idade, aí foi montando as peças do quebra-cabeça. Você já tinha achado aquela cartola e aquela capa? Ah, o chapéu. O chapéu. E o Chico comentou o quê? E eu entendi. Não, ele falou, você tem uma grande missão, Antoninho. E é engraçado que isso me acompanha muito. Porque a primeira cartola que eu ganhei antes de ser do Zé do Caixão foi a cartola que era do Barão de Jundiaí. Muito antiga. Barão de Jundiaí, perdão, eu não sei o que é. O Barão de Jundiaí teve barões nas antigas cidades. E eu ganhei do antiquário, uma vez, uma cartola. Antes de eu achar esse chapéu. E depois de uma madrinha minha que frequentava, que depois eu fui ser filho de santo dela, eu ganhei uma cartola do Seu Sete da Lira, que era da mãe Cacilda de Assis, do Rio de Janeiro. Ela é famosa, irmã. A mãe Cacilda, que ela foi até o programa do Chacrinha. Isso, que todo mundo bolou. Eu tenho a cartola do Seu Sete, original, como eu tenho a do Zé. Era uma mulher que recebia. Seu Sete da Lira e, consequentemente, eu também trabalho muito com essa entidade lá, que eu não sou umbanda nem candomblé, mas eu trabalho muito com isso daí lá. E eu ganhei essa cartola da mão da minha tia, que tinha ganhado dela. E essa mulher, de imediato, eu tinha um problema de estômago muito sério. Essa mulher, ela não, Seu Sete me curou. Depois eu passei a estudar umbanda dela com a cigana Dara, que ela recebia a pombogira Dara, no Rio, tá? Hoje tem só o posto onde ela tinha o centro espírita, que é o posto Sete da Lira, tá? Então, eu tive, quando ela faleceu, eu fui para o enterro dela, em 1999, né? 2009, quer dizer, que ela faleceu. A mãe Cacilda de Assis. E tem o livro, tem tudo. Então, quer dizer, essas coisas já vêm me acompanhando há muitos anos. Não é de hoje. Mas, com oito, nove anos, você achou aquela cartola no cemitério? É. A capa. A capa. A capa, a chapéu. Não foi a sua primeira cartola? Sei se você tinha ganhado presente da sua madrinha. Isso. Você guardava consigo, no seu armário. Sim, sim, sim. E foi continuando a sua vida. Foi continuando a minha vida. E aí, um dia, o Chico comentou com você. Exatamente. Aquilo ali, foi um ponto pra você? De você entender, ou de você querer correr mais atrás? Foi mais uma peça do quebra-cabeça. Foi mais uma peça pro seu quebra-cabeça? Foi, porque foi daí que eu me iniciei. Nas Ciências Ocultas, né? Eu fui estudar. Depois eu fui pra igreja pra estudar também. Não fiquei. E eu busquei. Fui galgando os degrais. Porque muitas pessoas ouvem falar meu nome hoje, mas não entendem o que é Toninho do Diabo. Sim. Você vai galgando. Degrais. Você vê como é que essas coisas me acompanham. Eu tenho um medalhão que era pra ter sido do Raul Seixas. Olha aí. Que foi preparado. Inclusive, eu tô fazendo um documentário, pra quem não sabe, dos fãs de Raul Seixas. Eu fiz aqui no Bar do Cacá. E junto com o Silvio Passo. Que tem todos os outros. Eu gostaria até que vocês convidassem. Eu vou passar depois o contato dele pra você. Por favor. Você tá entrevistando o Silvio Passo. Que ele tem todos os pertences de Raul. Quando ele morreu, o Daniel Eugênia deu pra ele. Eu sei quem é. Tá? Vou te passar tudo certinho pra vocês. Bom, conclusão. O Paulo Coelho, ele foi aluno de um maçom em Jundiaí, que chamava-se Alan Carlos Terrell. Que nos anos 60 andava com ele. E ele preparou esse medalhão pro Paulo dar pro Raul Seixas. Sim. Esse senhor que era dar... Esse senhor, consequentemente, que já é falecido, se não ele tá aí, ele é aqui, o seu Alan. Ele foi maçom em Rosa Cruz. Só que o Paulo Coelho foi passar pro Raul, até que eu sei histórico, eu não conhecia o Raul Seixas, mas o Raul viu que tinha no medalhão, ficou com medo, não quis usar. Devolveu pro Paulo Coelho, que consequentemente entregou de volta pro senhor Alan. E o senhor Alan me entregou. Eu tenho esse medalhão. E tem muita gente que quer esse medalhão, mas esse medalhão jamais eu dou pra ninguém, porque eu sei o tipo de poder que tem. Então eu tenho muitas coisas. Então essas coisas místicas, elas me seguem. Por exemplo, eu vou lhe falar uma coisa que talvez muita gente não saiba, indiferente do meu vô ter sido alemão. Eu tenho, na minha casa, eu mostro por foto aí pra vocês, até eu falei pro menino aí, eu tenho o cap de Joseph Mengele, guardado comigo, que ele morou em Jundiaí. Porque essa história do Romeu Tuma, que falava que ele morreu afogado, é uma grande mentira. Esse homem voltou pra Alemanha. Eu tenho prova e tenho pessoas que eu posso um dia, se vocês quiserem fazer um programa. Não tô falando de nazismo, tá? Pra muita gente que vai falar que nós é nazista, nós é fascista, ó, acabou, não tem mais nazismo, não tem mais comunismo, não é nada disso. Ninguém é fascista. que eu tô falando na história. Eu tenho o cap de Joseph Mengele guardado comigo. Eu tenho coisas, pertencem, que a mãe desse maçom mesmo, que era dona Deise, que era testemunha de Jeová, entregou pra mim também, depois que ele entregou esse medalhão. Então eu tenho muitas coisas que vêm me, vêm formando uma peça de quebra-cabeça ao longo da minha história. Coisas ocultas que vêm aparecendo. Cara, isso... Esse podcast é uma batalha de crossovers. Meu Deus! Xuxa Vieira, Mengele Ralsichos. Marielle Franco também. Marielle Franco. Eu tô... Eu tô juntando os pedaços aqui na minha cabeça. As informações. Eu tô realmente muito, muito... Surpreso. E agradecido pela tua presença aqui com a gente, de verdade. Agradecendo que você tá contando essas histórias, contando a tua trajetória de vida. Isso tá sendo realmente muito legal pra gente. Espetacular. Muito espetacular mesmo. Obrigado, Brian. Eu só queria entrar, acho que nesses dois pontos, o da Marielle que você falou por alto com a gente, que infelizmente ela foi assassinada e a gente espera uma resposta, uma solução pra isso, pra esse caso até hoje. Não sei quanto tempo já se passou. Mais de três anos, tranquilamente. Três anos é um absurdo ainda não ter sido solucionada. A gente precisa solucionar. Ela foi brutalmente assassinada. Não só ela, como um motorista que trabalhava com ela. Sim, sim, sim. E eu queria entender melhor essa sua relação, talvez com algumas personalidades da Alemanha, por conta do seu avô, que foi alemão, seu avô paterno. Seu avô materno. É. Na realidade, o meu avô era o pai da minha mãe. Ele era austro-alemão. Austro-alemão. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele foi Freikorps, da República Imar. Tanto é que tem muita gente que vai na minha casa assusta, porque eu tenho capacete de pino, eu tenho capacete comprido, eu tenho capacete de 40, eu tenho farda. Ô, mas você tá montando nazismo aqui, você é adorador. Não, não tem nada disso. É história, gente. É história da família que eu tenho lá. Ninguém é nada disso. O meu avô, ele foi um homem pintor de quadros também. Ele era artista. Cara, a gente descobre que o avô do Tuninho era o Hitler. Que o Hitler também chegou a ser pintor. Também foi pintor. Aliás, eu tenho um quadro que meu avô deixou. Segundo meu avô, era de adulto aí. Caraca. Guardado. Já teve gente, inclusive o Museu Judaico, né, de Curitiba, pediu que eu levasse lá. Sem problema nenhum. Agora eu posso voltar, posso mostrar muitas coisas. Só não vou doar. Mas vocês podem fotografar, fica à vontade. Eu tenho muita coisa. O meu avô, ele fugiu, né, de lá. Ele era alemão e serviu? Era austro-alemão. Serviu a Primeira Guerra Mundial de 16, e depois da República Imar, depois ele foi chefe da SS. Ele era da SS. Ele era, isso que eu não tenho, servia ao Partido Nazista. É, ele era da SS. Ele foi, ele foi chefe de centúria que fala. Eram os capa preta que falavam, que usavam o cap na época. E ele tinha a centúria dele. Só que na época, ele não concordava. Nem todo mundo, as pessoas pensavam que todos os alemães concordavam com Adolf Hitler. Não. Tinha as divergências dentro dos partidos. O meu avô apoiava um cara chamado Romeu, que era chamado do Raposa do Deserto. Que, consequentemente, o Hitler fez ele se assassinar. Que fez a Africa Corps. O meu avô era do, que tinha as divisões dentro do partido. O meu avô era a favor a ele, porque ele era um cara mais sábio. Ele servia para ser general, não o Hitler. O Hitler, ele tinha um grande talento, mas para ser arquiteto. E ele não conseguiu ser. Essa era a frustração dele. E ele era judeu também, porque Clara era judia. Como eu também sou judeu. Muita gente não sabe. A minha avó, meu avô tirou de dentro de um campo de concentração. Eu estou escrevendo a história do meu avô. Meu avô era para ter casado com uma alemã, filha de um coronel lá, cujo não sei o nome, está lá, são muitos nomes, mas está lá, com o que ele deixou escrito. E ele não casou. Ele tirou a minha avó de dentro desse campo de concentração e casou, consequente, com a minha avó. Ele teve só que fugir 40 anos. Ia gestar para trás dele, da sola da bota dele, para matar. E ele tentou arrebentar, com o Hitler. Ele e alguns colegas dele explodiram o Hitler, mas não conseguiu. Até tem, se eu não me engano, saiu um filme aí. Inclusive, eu fui até procurado há tempos atrás. Eu não sei se realmente os caras são ou não são. Teve uns caras da History que entrou em contato comigo para ver se eu quero fazer uma matéria sobre isso. Eu falei, olha, podemos até conversar. Mas aí ele não falou mais nada. E eu tenho toda a história do meu avô. Estou escrevendo o livro. Mas meu avô era um homem muito bom, cara. Para quem acha que essas pessoas eram ruins, não eram bem assim. Meu avô tirou muita gente de campo de concentração. Muitas crianças que ali iam embarcar no trem para ser queimado. Que é aquela palavra Arbeit, Mark, Mark Frey, o trabalho liberta. Eu falo muito pouco em alemão. Aquilo, os judeus, coitados, achavam que eles estavam entrando ali para se libertar, né? Não. Para ser queimados mesmo. Ali não queimou só, judeu. Queimou muito soldado ferido, tá? Para quem não sabe, a Gestapo vinha e matava. Botava um travesseiro em cima, dava aquela medalha e matava. Porque eles queriam uma geração perfeita. A história, a bobagem da raça ariana, perfeito, não existe perfeito. Isso foi o Himmler que criou um negócio que nunca existiu. A raça ariana. A raça ariana era o homem do Hurtal, o homem do gelo. Aquilo foi uma pantomina, uma criação. Você entendeu? Se você olhar bem, os búlgaros são muito mais arianos do que eles, do que o próprio alemão. Meu avô falava isso. A bulgária. Porra, não sei nem o que falar, Braille. Chocante. Chocante. Só queria deixar uma coisinha clara para quem está assistindo a gente agora. Nós do 2 em 1, assim como, imagino também, o Toninho. Então vou te colocar nesse combo. Toninho, por favor, somos totalmente contra qualquer atitude antissemita, qualquer organização que flerte com o nazismo ou o fascismo. Exatamente. Somos totalmente contra. É até um absurdo precisar falar isso, mas no mundo que a gente vive é muito importante falar. E contra total eu sou o comunismo. Porque muita gente não sabe, eu gostaria de deixar para os desinformados de plantão, que vai ter um monte aí, que acham que o nazismo... Gente, o nazismo e o comunismo é a mesma bosta. O que difere do nazismo e o comunismo é que o comunismo ele apoia a sindicata. o nazismo não. Mas as leis são tiradas junto. No tanto é que meu avô falava que o Hitler saía de dentro e ia na cervejaria da Bavária para escutar os comunistas de Karl Marx falar foi dali que começou o partido nazista crescer e nascer. Tudo tem uma base. O que eu acredito que o Toninho esteja comentando sobre as ditaduras comunistas, ditaduras de esquerda, que durante um certo tempo em alguns países ela foi instaurada, como por exemplo em Cuba, que existe até hoje, e nós sabemos isso não levantando bandeira, a gente sabe Kim Jong-un e o que está aí. Exatamente, na China, na Ásia, Kim Jong-un na Coreia, perdão. Perdão, mas a ditadura também na China. Mao Tse-Tung na China, obrigado Toninho. De fato, ditaduras sempre acabam matando os seus, quem é da oposição. Lógico. Seus opositores, quem é da oposição, os opositores acabam vindo a falecer. Isso aconteceu também na Argentina, como a ditadura de direita, no Brasil também. O general Pinochet. Pinochet, exatamente. Não vai longe. Exatamente. Não vai longe. No Chile. Como o próprio Toninho mencionou, na ditadura militar do Brasil, houve também morte, era um governo de direita, era um governo militar de direita, então, todo governo, toda ditadura, quando há, ela acaba silenciando os seus opositores, o pessoal da oposição, e é óbvio que nós somos contra isso também. Absolutamente contra. Somos totalmente contra. Seja uma ditadura comunista, uma ditadura de direita, uma ditadura capitalista, ditadura alguma, merece a nossa atenção, nosso carinho. Inclusive, eu queria até falar, um dia o cara falou assim pra mim, você é skin red, né? Eu falei, eu sou skin red. Como assim? Você é skin red, você é nazista. Eu falei, gente, vamos estudar. Skin red, pra quem não sabe, a palavra skin red, skin, é uma música jamaicana, que eram os negros que vinham de dentro do navio alemão. É uma lira musical, não tem nada a ver com nazista, eles raspavam a cabeça por causa de piolho dentro dos navios, por isso que nasceu esse conceito careca, tal, que hoje virou uma salada, quando você fala sou careca, ah, você é neonazista, porque não tem nada a ver, é um estilo musical, antes do reggae, que é skin red, depois que o reggae veio, que a turma, aqui no Brasil, infelizmente, os desinformados de plantão, aqui vira uma salada, você não pode falar nada que você é nazista, você é comunista, você é fascista, você é contra, não, as pessoas tem que entender que existe grupos e grupos, e tem que ser respeitado, todos os grupos, agora, negócio de white power, black power, eu tô fora disso, porque um dia, um dia, eu falei dentro de um clube negro, eu quase fui linchado, dentro do 28 de setembro de Jundiaí, deram o microfone assim pra mim falar, sobre o dia da consciência negra, eu falei, bom, gente, vocês me permitem falar? Claro, lógico. Permite? eu falei, bom, primeiro, eu sou negro, sou brasileiro, sou uma metamorfose ambulante, como dizia o Alastair Crowley, que depois o Raul fez a música, mas primeiramente, eu acho que não deveria ter existido o dia da consciência negra, os caras, deveria ter dia da consciência humana, porque o mais racista tá sendo vocês negros, você põe assim, 100% negro atrás de uma camisa, agora, se o branco colocar 100% branco, ele é nazista, então tem que parar com essas historinhas de direita, de esquerda, de branco, de preto, nós somos seres humanos, todo ser que nasceu abaixo do teto das estrelas, é gente, caga, come, bebe, fede, até que me prova o contrário, o dia que me provar o contrário, que não come, não bebe, não caga, não sente dor, então é um ser humano superior, porque do contrário, somos todos iguais na presença do grande cosmo infinito, o Satã. Eu entendo o seu ponto, mas com todo respeito, vou discordar dele, só pra deixar claro, é porque é uma causa que, pelo pouco que eu entendi, estudei e tive a oportunidade de ouvir, é o dia da consciência negra surgiu justamente pra nos lembrarmos do que... Sim, não, eu entendi, eu entendi, não é discussão, eu entendi, mas eu quis dizer o ponto pra parar desse negócio, é bom, você tem que lembrar. É importante, a gente... Tem uma frase que os próprios judeus falam, que é, lembre-se de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial pra que ela não se repita. Sim, minha avó comia ervas amargas, a minha avó comia umas ervas amargas, e às vezes a gente comia, e meu avô também, pra lembrar do dia do Holocausto. Eu não tô debatendo essa parte, embora seja polêmico, não. Só que, gente, eu acho que enquanto nós bater na mesma tecla e nós não virar essa página, principalmente nós do futuro, nós negros do futuro, passou. Nós temos que agora, da agora pra adiante, fazer uma nova geração. Ah, zumbi lutou, legal, maravilhoso, zumbi lutou, mas que beleza. Libertou, libertou, só que agora é o seguinte, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos virar essa página, porque me desculpe, me deu falar, eu falei isso com o meu primo, não é que eu vou discordar de você, mas cara, ou de você, água passada não move moinho, a gente vai ficar se removendo, até quando? Não, eu entendo, mas é que eu acho que a questão é, isso não é um pedido pra ser feito aos negros do futuro, mas sim aos brancos de hoje. Também. Então acho que esse é o pedido a ser feito aos brancos de hoje. Aos brancos de hoje. A todos. Se os brancos de hoje se conscientizarem, no futuro os negros poderão viver tranquilamente. Então acho que o pedido tem que ser sempre feito e lembrar, o dia da consciência negra é mais pro branco do que pro negro. É pro branco lembrar, falar caramba, olha quanta coisa os brancos fizeram. Fizeram os negros passarem. Exatamente, quantas coisas os negros fizeram, foram sujeitados a passarem, a sofrerem, e infelizmente, são até hoje você mesmo, por exemplo. Foi discriminado, rapaz. Demais. Você comentou isso não só pela sua filosofia religiosa, mas pela cor da tua pele. Sem dúvida, né? Você mencionou, falou, não passa a pé do pretinho, porque provavelmente além de ser pretinho também tem... Sim. É um promocênto duplo. Sim, um promocênto duplo. Eu acredito, eu, Antônio Aparecido Firmino, conhecido como Toninho do Diabo, eu creio nesse futuro, onde nós teremos um planeta, eu não vou ver, você não vai ver, ninguém aqui vai ver. Mas eu creio num mundo onde vai ser todos os iguais. O homem vai deixar de ser encarnado num corpo físico. Mas como assim? Nós estamos vivendo uma época, cara, da transmutação, da goma. Quando eu estudei o livro também, Racional Superior, eu entendi tudo que o Manuel Carlos falou lá do Rio. Nós temos que ir para um futuro. agora é legal defender? É. Mas tem coisas que a gente tem que começar a mudar. É isso que eu tentei explicar para os irmãos. Muitos não estão preparados. Ah, mas nós temos que começar a plantar semente agora, cara. Eu entendo. Acho que a gente tem que plantar para os brancos. Exatamente. Deixar os negros serem os negros e viverem pares. Exatamente. E planta nos brancos. Os brancos têm que entender que a gente tem que mudar. Tem que mudar. Exatamente. Exatamente. Os brancos. O meu avô gostava de negro. Aí o negro fala assim, pô, mas como assim um alemão? Porque se ele quisesse ter casado com um branco, ele tinha casado lá na Alemanha. Tanto é que quando o Hitler começou com essa palhaçada de raça ariana, ele foi o primeiro a discordar dos coronel. Eu não vou aceitar. Não existe raça superior, existe mente superior. É o que eu quero dizer. E quando a mente é superior, ela vai entender. Não que eu queira ser superior a você, a ele, a ninguém. A si mesmo, né? Você se aceitar. Exatamente. Você se olhar no espelho, você vê que você não é apenas um corpo, mas você é uma mente e por trás da mente você é um espírito. O que o Chico Xavier quis dizer pra mim? Você ser o que você é. Por isso que eu sou o que sou, porque fui o que fui. É explicando a filosofia. Porque jamais você vai me ver, eu hein? Passear tá a favor branco, favor negro, favor direita, esquerda. Já foi disso. Já foi muitos anos. Nós não vamos, nós vamos ficar igual cachorro louco correndo atrás do próprio rabo, cara. Então por isso que eu acredito num Brasil, num mundo do futuro. Que bom. Que esses olhos estejam sempre virados para o futuro. Exatamente. e que sejam capazes de fazer as correções do presente. Mas, Brian, principalmente que os olhos fiquem atentos ao nosso podcast que infelizmente chega ao fim. Infelizmente precisa acabar. Ah, que pena. Mais um episódio excelente do podcast do 2 e 1 que teria durado muitas horas. Exatamente. Mas a gente tem aqui o comprometimento de fazer uma horinha. Uma horinha. Então, legal demais agradecer ao Toninho por ter topado participar do podcast com a gente. Do fundo do nosso coração, muito obrigado de você ter topado e rendeu muitos cortes. Muitos cortes, polêmicos. Pelo amor de Deus, foi realmente surpreendente. Inclusive, surpreendente para mim que no 5 notícias de ser cancelado, o Toninho não mencionou em Cristo. É verdade. Quer mandar o recado para o Henrique para terminar esse episódio? Não, não. Treta de personalidade. Isso é muito bom. Não, não. Eu só queria dizer para as pessoas a frase do meu pai. Até amanhã, se Deus quiser e se o diabo deixar. Bom, e tem até nos discos dos cantores que pegaram até amanhã, se Deus quiser. E se o diabo deixar? Eu falava isso todo final do meu programa de televisão e de rádio na Antena Zero, né? Rádio punk, né? Então, eu acho que o que vale é você ser o que você é. Deixei bem explicado para vocês, é isso. Eu sou o que sou porque fui o que fui. É simplesmente isso. Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de fazer, estar fazendo um convite para vocês para que fique atento que brevemente esse documentário sobre fãs de Raul já vai indo para 38 países. Claramente. De nada de contas, o diabo é o rei do rock. Sim. Sim. E ó, vem aí o filme polêmico meu, O Homem Porco da Serra do Japia, hein? Ó. Nossa, tá bom. Então, estaremos atentos. Sucesso no seu filme. Brian Rizzo, muito obrigado. Muito obrigado. Só agradecer ao Toninho por ter vindo aqui e até amanhã se o quê? Se Deus quiser e se o diabo deixar. Se o diabo não deixar não tem nada feito. Sabe, eu conheci uma senhora que ela dava 10 passos para frente e 50 para trás e ela falava que tudo é o diabo. Tudo é o culpado e o diabo. Mas o culpado não é o diabo. Vou deixar bem claro para cada um de vocês. Nós somos pedras a ser lapidadas. Como diz a antiga maçonaria, sou pedra bruta, eu tenho que me esculpir. Porque a palavra maçom vem de pedreiro e pedreiro é todo aquele que se lapida a si próprio. E o satanismo meu é uma maçonaria também para muita gente que não sabe. Louvado seja e que Deus e o diabo que eu não sou maliqueísta é a mesma pessoa. Para mim, Deus e o diabo é uma única pessoa. Não existe dois, dualidade, como falar em Guiang, eu sou positivo e eu sou negativo. Basta o caminho que eu quero. Deus e o diabo é a mesma pessoa. Então, até amanhã. Se Deus quiser e se o diabo deixar. Amém. Bom, o meu recadinho final é fica com Deus, o tradicional e um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Se Deus quiser, esse diabo deixar. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.